Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não levou Já é o bastante, Deus é conhecendo o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Não consigo ir ainda o seu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Um ouro eu consigo só adivinar Mas te aberto eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca entrei O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Consiste em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em vez, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus é conhecendo o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar O que você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar O que você desistiu, Deus não vai desistir O que você desistiu, Deus não vai desistir Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue escolher A marca de Jesus Consiste em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em vez, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chame se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus é conhecendo o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Eu acho que não é um bem que nunca envelhecerá Eu acho que não é um bem que nunca envelhecerá Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor Sabe o tom Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Sabe o tom Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chame se o amor Não chame se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus é conhecendo o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Glória a Deus!